Uma operação conjunta das polícias militares civil no combate ao roubo a motocicletas deixou quatro suspeitos mortos e um preso no município de Pião que eu falei agora na abertura do programa, você vai acompanhar comigo em bronca na tela Ação conjunta, polícia militar e polícia civil município de Pião era o foco das investigações quatro homens morreram e um ficou ferido e foi preso pela polícia Nós tínhamos algumas informações a respeito desse grupo que vinha roubando motocicletas o principal alvo eram justamente condutores de motocicletas já tínhamos informações da qualificação de alguns envolvidos nesses crimes houve um início de diligência por parte da polícia civil, da polícia militar e em determinado momento um grupo foi localizado numa residência no município de Pião nas diligências uma residência em Pião foi localizada lá existiam cinco homens, cinco assaltantes que faziam parte desse grupo criminoso que vinha agindo lá em Pião e dos municípios vizinhos uma pessoa foi presa, houve um princípio de troca de tiros um homem inicialmente foi atingido, encaminhado para o hospital, mas morreu outros três fugiram, foram para uma região do Matagal o grupamento tático aéreo GTA foi acionado, sobrevoou toda aquela região e os três homens foram localizados houve uma progressão terrestre a pé por parte das equipes da polícia civil e da polícia militar esses três homens foram localizados houve um novo confronto, nova troca de tiros esses homens foram atingidos, também encaminhados para o hospital e acabaram falecendo a investigação continua é possível que existam outras pessoas envolvidas com esse grupo criminoso direto aqui, da SSP de Sergipe repórter Marcos Couto valeu Marcos Couto eu digo sempre que eu estou torcendo pelo homem da lei pelo policial, pela integridade, pela honra dessa instituição entrou em combate com a polícia tem que respeitar a polícia entrou em combate com a polícia em qualquer situação e circunstância o fogo tem que descer é isso aí até o Scoob desceu até o Scoob caiu a minha conversa é essa é franca e é aberta eles entram, assaltam fazendas causam terror, morte, tráfico de drogas esculhambam tudo não tem pena de ninguém chegam tocando terror é assim que bandido age essa era uma quadrilha extremamente perigosa que vinha agindo naquela região 1h16 agora nós temos mais detalhes é o fato do dia hoje o delegado de pião Alexandre Felipe tem mais esclarecimentos sobre este caso acompanhe comigo é bronca na tela dia de ontem no esforço conjunto a polícia militar polícia civil e grupo tático aéreo GTA foi desmatelada com uma associação criminosa extremamente violenta que atuava no município de Carigra Pião Frei Paulo Pedra Morte Simão Dias essa associação criminosa destinava-se principalmente aos crimes de roubo a fazendas e motocicleta tráfico de droga porte legal de arma de fogo e estima-se que nas últimas duas semanas tenha sido responsável pela subtração de oito motocicletas na região no dia de ontem seus componentes praticaram três roubos dois roubos em Carira e um em Freipau chama atenção que em um roubo a fazenda ontem no município de Carira o proprietário idoso foi bastante agredido por eles aí na ação de ontem os policiais tomaram conhecimento que eles estavam na cidade de Pião e para ali diligenciaram localizando o primeiro componente que logo se entregou as forças de segurança com eles com eles foram apreendidas foram apreendidas substâncias entorpecentes e os demais componentes ao serem localizados reagiram a maldade da polícia entraram em confronto mesmo recebendo pronta auxílio dos policiais que encaminharam de imediato para o hospital eles não resistiram ao ferimento e faleceram por fim cabe salientar que eles tinham uma extensa ficha criminal que eles tinham por fim Obrigado.